Eu quero apresentar pra você, você já deve conhecer, mas se você não conhece, meu grande amigo, Pastor Genésio. Genésio! Seja bem-vindo! Obrigado, querido. Ô, Glória a Deus! Essa música... Senta aqui, meu querido. Ô, Glória a Deus! Vou deixar minha cadeira abaixo aqui. E a minha eu vou aproveitar e vou virar. Glória a Deus! Essa música já emociona a gente, né? Brother, desde 79, prazer pra mim, você está aqui, viu? A gente olha um pro outro e fala, poxa, como nossa vida mudou, né? A gente conversasse quando a gente se conheceu e você vai falar, entendeu? Não sou o Jô Soares, não. Vou te dar a oportunidade de falar. Eu só estou dando um... Eu vou ter chance de falar também. Uma iniciação aqui. E o que Deus usou na nossa vida, né? Deus teve misericórdia de nós e cada um na sua área. Então, eu estou muito feliz que você está aqui. Porque a gente começa a lembrar das coisas, né, Genésio? Começa a lembrar da trajetória. Duas coisas, né? A gente olha pra trás e vê a longevidade, como Deus tem nos sustentado. E também pensando, poxa, onde é que vem a gente vem? Estou tomando formol. A gente veio parar, né? É por isso que a gente... É porque a gente é longevidade... Sabe, 79... Então, vai fazer 40 anos o ano que vem, né? É mesmo? Ele até tossiu, cara. É porque... A gente sempre teve uma boa amizade. E a música nos uniu bastante, né? Porque o Círio sempre gostou muito de música. E eu também um pouquinho. Então... Eu vi o Genésio tocando baixo. Foi no acampamento? Foi em Bauru, né? Em Bauru. Congresso de jovens. E eu fiquei impressionado. Falei, meu Deus do céu. E eu tocava baixo na época. Que músico excelente. Daí você veio aqui tocar no Volucato aqui, não foi isso? Isso. Outro congresso que teve... Acho que foi uns três anos depois. E aí eu cheguei com a turma de Bauru. E eu não ia ficar o congresso todo. E aí você falou, não, cara. Você vai ficar. E você vai lá pra casa. A gente vai ficar lá na minha casa. Ele veio pra minha casa. Ele... Eu falei, você vai ficar em casa. Aí a turma toda, né? O pessoal daqui de Límpico. Todo mundo foi lá em casa. Todo mundo. E foi um... Nasceu uma... Acho que a nossa amizade... A gente já se conhecia de congresso, mas ali ela se fortaleceu, né? Porque depois a gente começou... Logo depois eu mudei pra região. E aí você teve umas... Foi lá ter aula. Fui ter aula com ele. Fui aluno do Genésio. Foi um prazer. Depois a gente entrou na banda da coordenadoria e foi por aí, né? É, daí ele me chamou pra tocar baixo. A gente foi nos eventos muito legal. Uma experiência bacana. Ele até conta pra mim que... Ele disse que eu falei, né? Mas eu acho que é verdade. Ele falou, Ciro... Eu falei pra ele, Genésio, quando eu estiver tocando, se eu errar alguma nota, não olha pra mim, cara, que eu... Você me derruba. Ele falou, não tô olhando, tô olhando, não tô olhando, não tô olhando. Mas ele nunca me chamou a atenção, nunca me puxou a orelha. Mas era punk pra nós na época, porque era muita gente, né? Eram os negócios que, poxa, a gente tava começando a tocar e o Genésio levava a gente nos eventos top, né? Era o movimento da época, né? Não tinha a mídia que tem hoje, mas os eventos... Eu falando assim, eu pensando, como é que a gente conseguia juntar a gente? Era tudo por meio de cartas, né? E vinha três, quatro mil jovens num evento. E aquelas caravanas, né? E o som era tudo catado, né? Que a gente ligava pra uma igreja. Vocês não estão vindo? Põe duas caixas embaixo do ônibus. É isso. E vocês, tem uma potência e tal? Estão atrás. E na hora que acabava o congresso, tinha igreja que era de mais longe, tinha que ir embora. Vocês vão levar a potência. Espera um pouquinho aí. Mas não se sabe como a gente montava um sistema e tocava, cara. Era muita paixão, né? Muita... Verdade, era paixão mesmo. E assim, as pessoas veem a facilidade que tem hoje. Era terrível, era difícil. Era difícil. E eu vi o Genésio, assim... Porque a gente... Ele falava das coisas. Puxa vida, tá hora que você vai começar, mas não tem isso, não tem isso, não tem isso, não tem isso. Eu falei, meu Deus do céu, como vai dar certo isso daí? Ficava preocupado. E ele, tranquilo, seja engrandecido. Ficava penteando o cabelo. Ah, é. Tinha o cabelo assim. É, ele ia de um black power. É. Mas imagina, o pessoal de Rio Preto vai trazer duas caixas. Só que os caras tinham cara que ia trabalhar o dia inteiro. Eles acabavam... O congresso começava sexta-noite. Eles iam lá para a igreja deles, alinhar as coisas, carregar no ônibus. À sexta-noite, geralmente, não tinha som ainda. Porque a caixa estava vindo de Rio Preto. Não sei quantos microfones estavam vindo de São Paulo. Tinha uma potência vindo de Bauru. Esperava chegar. Então, a gente passava a noite, da sexta para o sábado, soldando o carro. Porque tinha clube que não dava.